O ano em terceiro em São Luís Então posso contemplar A letra do meu lugar É realmente mágico A manha beleza É a obra mais linda da planta natureza A borra da jantem é tão bela e pernurante E a praia grande E de história de romance Cresciando Com toda dedicação E pensamos com a manha e tiração Cresco perfeito Canto de coração Cresco perfeito Cresco perfeito Cresco perfeito Cresco perfeito Cresco perfeito Cresco perfeito